Música 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 Aí Xona Olha onde nós estamos indo Zé Hoje nós vamos pegar na vara Nossa Hoje nós vamos atrás dos peixes Hoje nós estamos indo aqui em sentido Iacanga e Bitinga Vamos pescar num lugar bom mesmo Vamos ver se nós chegamos lá primeiro Na verdade né Já estamos aqui em Iacanga Passando em frente de Iacanga Vamos fazer uma pescaria doida Olha lá o Zé E bora Acompanha nós nessa doideira Já vai deixando seu like Compartilhando com os amigos aí Vou mostrar peixe para vocês Se Deus quiser Bora Música Quando é de tardezinha Pego a tralha de pescar Sem o que me preocupar Eu vou lá para o ribeirão Música Jogo o farelo no poço A peixarada se assanha E eu que conheço a manha Já pego o peixe de montão É isso que vou fazer Já não tô mais indeciso Volto a viver no mato Meu sítio, meu paraíso Aos domingos lá no sítio É daqui bem diferente Aí meu chonado Aí ó Chegamos Lugar esse aí O rio tá indo pra baixo Dessa mata aí Curizado Mas vai deixar o carro aqui E seguir a pé Não tem como seguir De carro mais Vamos rachar a pé Aí os caras Estão se arrumando Aí ó Miquim tá ferrado Forrado aqui Nesse agulha O Zé tá com trauma Minha perna tá tudo pipocada Lá do Orestes O Orestes matou nós Mas acabou questionado Mas tem que voltar lá Qualquer hora Vamos entrar no meio disso aqui Sabe, segue cuidado Mas vai filmando pra vocês aí Ó Vamos com nóis É a melhor coisa isso aqui Não tem melhor Bora Põe essa chave aí dentro Põe aí na bursa Não, não tem nada Por lá Não É, Zé A água tá verde, hein Olha o cheiro Olha o cheiro Bora Quase todo pescador Tem sempre a mesma mania Vive contando mentiras Sei na noite ou sei a dia Só querem levar vantagem Quando fazem pescaria Mas o final da história É o balcão da peixaria Pra pescar com os amigos Certa vez fui convidado Antes não tivesse ido Naquele barco furado Tinha uns quinze cachaceiros Caboclos do peixado Trinta caixas de cerveja Sem contar o destilado Pro Mato Grosso do Sul Prepararam a jornada Por eu não ser pescador Levei a viola afinada Estamos andando, hein, gurizada Já andamos, hein Qual o lugar? Vamos lá Oi Fala do lado do Maribondo, velho Passei? Dos bravos Não, só aí, ó Quase, hein Vamos embora E aqui é a casa dos Tucunaré, Greg Só aí, ó Pescador que é pescador Pisa mansinho no barranco Chega devagar na selva Pra evitar o espanto Tira a branca da capanga Toma um gole pra esperar Linha balançou Não mexe Deixa o bicho mamar A linha tem que ser grossa E se quer nem eu possuo Aí, gurizada Cansado, Zé? Boa dor, cara Aí, gurizada Tamo aí, né Vai pescar aqui nesse Brejo Aral Que vocês estão vendo aqui, ó Olha lá onde as comportas lá Tá perto, hein Não sei se pode pescar aqui Aí, tá aí, né Não tá Mas não achou o lugarzinho Que os rapazes falam pra nós, não Mas Vamos ver se nós pegamos Alguma coisa aqui, gurizada Bora trair as coisas Arrumar Fazer um tererézinho Sarado, de gelado Pra nós Vamos se refrescar Porque O negócio tá feio aqui Mas deu duas pernadas, né, velho Ô, louco Tá pulando, tô vendo Não, João Vou usar Vou usar aí, ó Carretilha Isquinha Não foi estreada ainda É isca bravo Aí, ó Isquinha bravo Da Marina Sports O Zé tá lá dentro da água já, ó Pegando os camarão O Greito já saiu bater também Articial Vamos ver se nós pegamos alguma coisa Vou estar usando ela aí Se tiver algum resultado Nós vai mostrando pra vocês Tamo junto Vamos acompanhar nós É, meus amigos Até agora nada Só o Greito mesmo Que pegou duas piranhas Olha como que tá isso aqui Ó Tá forrado de água pé O água pé tá cada vez vindo mais Já tentei isca artificial Lá pra frente no Olimpo Já tentei tudo e nada Nada, nada mesmo Entrou Na isca Rapala do Greito Entrou duas piranhas Acho que nós tá do lado errado Nós tava pra cima da barragem Voltando pra baixo Sei lá Não sei se nós vai lá pra cima Não sei agora O que nós vai fazer Vai tá ruim de peixe hoje, hein Vamos ver se nós mostramos uns peixes pra vocês Mas tá aí, ó Vou mostrar o rio pra vocês aí Olha a situação Ó Não tem nem como trabalhar Isca artificial aqui É fundo Pois é, o dia inteiro Olha o que que saiu agora Uma piranha Olha o Zé lá Um Greito saiu Pegou umas piranhas também Grande Aí, ó Mais uma Aí, senhor nadado Olha o tamanho dessa piranha Olha, parece que o Pacu vira ela Vamos ver De lado Uia, rapaz Pegamos piranha pra caramba Olha aqui Eu guardei Lá aí que eu tiro pra você Pisa em ela Vai tirando Que eu vou trazer nas outras coisas Só Vamos tirar esse peixe aí, querido Eita Aí, ó Aí, ó Os pescadores tudo tristes Não pegamos Tucunaré Aí, o Bardo Mostra o Bardo Aí, o Bardo tá aqui, ó Lotado de 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 curvina Só piranhão sarado Aí, ó Aí, a subida mostra Vambora Só piranhão sarado Tchau 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 Tchau